No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, desculpa aí pelo sumiço, eu estava com muitos projetos, muitas coisas aí que estão para sair do papel, eu estava com muita coisa para falar, mas hoje vamos falar sobre um jogador que o Grêmio pretende contratar e que a gente falou lá no No Tag Talks, que a gente traz toda segunda-feira as lives, que foi um jogador muito pedido pela torcida e o Grêmio parece que está escutando as preces aí da nossa torcida. Mas antes eu quero lembrar sobre a UniTV, tá? Se vocês querem assistir jogos, filmes, séries de graça no teu celular, na tua TV, no tablet, vai lá na UniTV, primeiro link no comentário fixado e lembrando que neste aplicativo tu pode também indicar algum amigo teu e tu ganhar mais dias de acesso VIP total lá na UniTV. Então vai lá, baixa, te cadastra e vai lá acompanhar, beleza? Curiosadinha! Vamos falar então sobre aí o novo reforço, ou melhor, o novo jogador aí que o Grêmio estaria de olho, que é ele, Moisés do Fortaleza. Isso mesmo, atacante de 26 anos de idade, é um dos grandes destaques dos últimos anos aí do Fortaleza. E o Moisés chegaria aí para atuar pelo lado esquerdo do ataque de Renato Portaluppi, que ainda busca um nome certo para essa posição. Recentemente aí o Grêmio chegou a negociar com o Michael, ex-Flamengo, mas as conversas ruíram, ele sabe que o Michael, pra vir, o Grêmio terá que desembolsar muito dinheiro, é muito impossível de acontecer. Então, revelado no Ercílio Luz, mesmo time do André, o André Henrique, que já está aqui no Grêmio, e teve passagens por Concórdia, Brusque e Ponte Preta antes de chegar no Fortaleza em 2022. Então, 2022, 2023, esses dois últimos anos aí, os jogadores têm se destacado muito. Ao todo, são 79 partidas disputadas, 20 gols marcados, 8 assistências registradas, e neste período, então, o jogador tem se destacado demais. E na última terça-feira, dia 2, ele renovou aí o seu vínculo com o Fortaleza até o final de 2025, né, até o final de 2025. Porém, a informação trazida lá pela Rádio Imortal é de que o Grêmio teria interesse de contratar Moisés, é isso. O Grêmio segue atento e segue, né, firme pra tentar a contratação do jogador, mesmo ele tendo renovado seu contrato. Mas, enfim, gurizada, é um jogador que tem, mano, tem muito, muito futebol, muita qualidade, e agregaria bastante ao time do Grêmio. O que vocês acham? É um pouco estranho, né, o jogador acabou de renovar e o Grêmio quer contratar ele, mas a gente sabe que pro Grêmio nada é impossível. Então, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta a tua opinião sobre esta informação. Valeu, um abraço e fui! Valeu, um abraço e fui!